Em 3 de maio de 1835 é fundada a cidade Barra do Corda Cidade muito bem localizada, situada no centro geográfico do Maranhão Banhada por dois rios de grande volume de água, o Mearim e o Corda Já demonstrei na prática o quanto gosto desta cidade e do seu povo Quando eu fui secretário das cidades, consegui muitos benefícios Um deles é o atual Shopping Popular, localizado na Avenida Getúlio Vargas Assim como recursos para fazer asfaltamento de ruas, praças e construção de sistemas de abastecimento de água Já na condição de deputado federal, com apoio dos barracordenses, consegui realizar um sonho antigo A construção do sistema de abastecimento de água do abacaxi Ali construímos um poço artesiano, reservatório de água e rede de distribuição Levando água para várias casas do abacaxi Consegui patrulha mecanizada no sentido de apoiar os agricultores familiares Uma ambulância, um veículo cross-fox para servir a população do município Consegui também a habilitação da UPA que recebe anualmente mais de 2 milhões de reais A construção de uma unidade de beneficiamento de mandioca Já está depositado na conta da prefeitura 663 mil reais De uma emenda de minha autoria para construir uma unidade de saúde na aldeia Quarahi A pedida da vereadora Cassi Parabéns Barra do Corda pelos 185 anos Que Deus continue a abençoar essa cidade linda e seu povo maravilhoso E aí